Lauro, senta aí. Eu preciso falar com você de homem pra homem. Tudo bem, mas eu sou um menino, hein? Ah, tudo bem. De homem pra menino. Pode ser? Tá, isso sim. Lauro, eu preciso que me diga a verdade. E não se preocupe que eu não vou brigar com você. Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Como não foi você? Bom, é, tá bom, fui eu. Mas eu sei que não podia comer todos os doces da mesa. Só que a dona Esmeralda estava comendo todos. Ela não ia deixar nenhum. Não, não, Laurinho, não, não. Não era sobre isso que eu queria falar com você. Ela é bem com Milona. Sim. Mas não é sobre isso que eu quero falar com você. Então, o que que é? Olha bem nos meus olhos. Me diz uma coisa. Você conversou com a sua mãe ou com alguém mais sobre essa menina que conheceu hoje de manhã na praça? Não. Não falou? Não, papai. Você e eu combinamos que esse ia ser o nosso segredo. Eu não disse nada, nadinha. Você jura? Sim, papai. E você não disse à sua mãe que essa menina se confundiu e que te disse... que o seu pai Alessandro era muito parecido com o tio dela? Não. Eu não disse nada. Tá. Onde está a mamãe? A sua mãe... Não se preocupe. Não deve demorar a voltar. Então me conta. Você pegou alguns doces pra mim? Sim. Sim? E eu escondi todos. Todos? Sim. E onde estão? Mas isso também tem que ser o nosso segredo, hein? É um segredo. Eu não vou dizer a ninguém. E você vai pegar muitos pra mim e muitos pra você. Tá. Tá bem? É um segredo. Não diga pra ninguém. Tá, Laurinha? Então vamos pegar os doces. Vamos. Vamos. Tá. Não diga pra ninguém. 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 O que é isso?